Bom dia! Hoje é dia 3 de março, ontem foi meu aniversário, mas a gente vai comemorar hoje. Aí aqui a gente pendurou umas bichiquinhas, sobremesa de abacaxi, aqui tem coraçãozinho que a gente vai fazer, maionese, salada, muita picanha. Aqui dentro tem brigadeiro que a gente fez e eu vou fazer sushi. Aqui o arroz. E agora a gente tá indo buscar o bolo e terminar as outras coisas, meu irmão chega na hora do almoço. A gente chegou aqui no Tacoman agora, que é onde eu encomendei o bolo, vamos lá. Eles dão chá verde e coisinhas pra gente degustar, deixa eu mostrar. Olha lindo, meu nome é lindo! Olha que lindo! A caixinha do bolo. Aqui vem as velhinhas. Bem lindo! Ela está emocionada de cantar. Pra mim mesmo ainda! Para nós! Para nós! Para nós! Para nós! Para nós! E para o Chokito! Bota ela! Baixa aqui! Pega ela! Você tá cortando o contrário, eu acho. É pra sumir na vida. Pronto. Subir na vida. Só com isso. Esse negócio não come, né? Come, come. Gostoso essa parte. A gente tem que cortar uma medalha. E aí, tá conseguindo? Colocar meu presente? Pode ser ele assim mesmo. Não. Nossa senhora! Só falta essa parte aqui agora. Do you want me to do it, too? Aê! Ah, agora tá torto. Nossa senhora, Val. Ai, ai. Adorei o presente que o Val tá vendo. Tinha um presente mais legal pra dar? Tá fácil? Tá. Tá facinho. É, mas põe certo. Não tá meio torto? Ah, vai cagar no carro. Tu não conseguimos dar as guias. Então vamos, então. Ué, você vai nesse? Elas vão trocar hoje. Então bota o banco pra trás. Você já pegou? Não! Eu não sei nem abrir o carro. Não, não! Parabéns! Bom gente, como vocês podem ver, eu já tô aqui em outro dia E espero que vocês tenham gostado do vídeo do meu aniversário Foi uma festinha bem simples com a minha família, só pra não passar em branco Até porque fazia mais de 10 anos que eu não passava o meu aniversário com os meus pais e com a minha família Então é isso! Eu tô aqui com esse quebra-cabeça que eu tô montando, que foi um dos presentes que eu ganhei Que é esse quebra-cabeça aqui Quem me acompanha no Instagram sabe já que eu tô montando o quebra-cabeça E sabe como tá sendo o processo Então se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo pra vocês me seguirem lá, tá? Fora o quebra-cabeça, eu também ganhei acessórios pro meu carro Que eu ainda vou filmar e mostrar pra vocês Então isso vai ficar pra um outro vídeo Eu pretendo fazer um vídeo só sobre o meu carro Então se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve no botãozinho vermelho que tem aí embaixo É só arrastar a telinha e apertar no botãozinho inscrever-se E ativa o sininho de notificações pra vocês ficarem sabendo quando eu soltar um vídeo novo E eu acho que é isso! Então espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau!